Olá, bem-vindo! Gixson de Oliveira aqui da E-Bordados falando. A gente está hoje aqui especialmente dando a manutenção de 4 milhões de pontos em nossos equipamentos para a gente conseguir te oferecer uma qualidade excepcional para os seus bordados. Semanalmente a gente dá uma manutenção, a gente para as atividades para dar uma manutenção legal nas máquinas para poder oferecer qualidade, para a gente poder garantir um produto excepcional para você que é tão apaixonado dos nossos bordados aí no site, os bordados gratuitos, as matrizes que nós criamos, tudo que a gente cria, a gente cria com muito amor, todos os desenhos comercializados no site e também os bordados gratuitos que a gente disponibiliza, nós criamos todos eles, testamos todos eles nas máquinas justamente para te entregar qualidade e acima de tudo, além de qualidade, te entregar garantia dos produtos. Então, nada mais justo que a gente dar manutenção dos equipamentos para poder fazer esses testes para você então obter a melhor qualidade possível dos seus bordados. Fica aí a dica, você que tem o seu equipamento, seja ele industrial, seja ele doméstico, você dá manutenção, faz as limpezas periódicas para você ter um equipamento bordando com qualidade para poder então surpreender os seus clientes, assim como nós fazemos com os nossos. Beleza? Fica a dica, espero que em breve a gente volte a se ver aí. Um abraço, até logo!